Pô, modinha, tamo aqui chegando diretamente do estúdio da MB News, que é o laboratório secreto de J. Ruivo Tô aqui pra agradecer todo mundo que tá compartilhando as suas publicações Tá bombando aí, meu irmão, os modinha ficou louco aí MC Neguinho do Cacheta, MC Mãozinha Anota a placa, mais de um milhão de views aí E vai vir aí J. Ruivo, MC Livinho E o bagulho vai ficar louco, e fora os outros lançamentos, tá vindo aí, vai vir o Capela Tem outra música do Long, tem a da Nova Geração O bagulho vai ficar louco, rapaziada, é só lançamento bravo de J. Ruivo Quero agradecer, e agora nós estamos fechando parceria aí com a gravadora lá da França Pro Brasil, pro mundo inteiro, o bagulho vai ficar louco, hein, rapaziada A gente vai tá lançando os artistas renomados E os artistas dos novos talentos com a gravadora aí, mundialmente, certo? As pessoas que vão vir gravar aqui no estúdio Já vão sair automaticamente em todas as plataformas aí Spotify, Google Play, iTunes, Deezer e várias outras plataformas E o bagulho é louco, hein, malandro O bagulho tá muito louco Rapaziada, tamo aqui então no estúdio 2 Recebendo dois talentos diretamente de São Carlos aí Alô São Carlos, interior de São Paulo, certo? O mano aqui deu trabalho, mas gravou Deu trabalho, mas gravou MC, LS Red, MC Well, certo? Gasolina, Full Well Manoel, quem mente não vai pro céu Só na sinceridade É isso aí, legal, amor Satisfação receber vocês aí Espero ter atendido vocês da melhor forma aí De vocês terem gostado aí, pelo menos, da primeira prévia Porque a gente grava a voz, né? Agora que vai vir a parte da produção E pra nós é um privilégio estar recebendo talentos novos aí Do interior de São Paulo Que São Carlos aí Tá faltando MC Agora tá vindo aí vocês pra representar, né? É, tá chegando a nós aí Legal, legal E aí, como é que foi a experiência aí? Conta pra galera um pouquinho da Da caminhada de vocês no funk aí, mano É, vai, eu sei Fala um pouco aí Ah, então Não tem muito o que pra contar também não, né? Porque de muitos levantes e caídas, né? Graças a Deus Você é uma história sofrida Você contou pra mim lá em cima Uma história delicada aí Mas graças a Deus Tá indo no... E o funk foi o refúgio pra você Pra tua recuperação, mano? Foi sim, porque No funk eu me encontrei, na verdade, né? Certo Pelo menos, em vez de eu ficar fazendo coisa errada É acabando com a minha vida E destruindo pessoas também Eu encontrei o quê? E a maneira de eu colocar isso daí num papel Tá vendo isso aí, rapaziada? Você que é jovem Você que às vezes fica desesperado aí pra realizar Até me arrepio de falar isso aí, irmão Porque você tá falando que o funk salvou a sua vida, irmão Com certeza Isso daí é um incentivo Teve vídeos que eu falei sobre isso aí Que na periferia ou o cara quer ser o Neymar Ou quer cantar funk Porque as únicas opções que na favela O pessoal periférico como vocês aí, né? Tem de ir pra um caminho bom Tudo bem, tem um estudo Mas se todo mundo sabe o que estudar Lá aí na frente você precisa de um dinheiro Pra poder investir numa faculdade É mais difícil Mas você viu aí um refúgio Pra você ir pra um caminho do bem Porque muita gente fala mal do funk Fala, caralho, irmão O cara canta funk, é maloqueira, marginal Quer dizer, você não Você teve teus problemas aí com a sociedade Largou teus problemas Fala, irmão, peraí, irmão Tô vendo uma luz aí Tá enxergando Uma luz no fim do túnel Eu vou falar a verdade, né, irmão? Com certeza E graças a Deus Isso é um exemplo, viu, rapaziada É um exemplo pra você que é jovem Que às vezes quer No desespero Quer fazer besteira Pra lei da sobrevivência, né? Porque é foda Às vezes o cara cai no desespero Pra poder sobreviver Entendeu? E às vezes desiste do sonho Desiste do talento Você pelo menos falando Peraí, irmão, refletiu E é legal estar passando essa mensagem Pro jovem periférico Ou pra um jovem Que não seja da periferia Porque também Tá ligado? Tem tantos caras aí Que às vezes não é da periferia Faz coisa errada Se desespera Pra fazer as coisas Isso daí, cara Isso daí é exemplo, mano Legal, cara Legal, legal Graças a Deus Aí eu falo pra molecada De hoje em dia também, né? Todo mundo tem um sonho Não é por causa dos seus problemas Que pode ser maior que o seu sonho Jamais Tem que sempre aceitar As dificuldades que vai vir Lógico, lógico, lógico Mas sempre colocar a mente Pra funcionar Que acima dos problemas Tem Deus Se nós se acolher com Deus Saber que Deus vai dar a solução Não tem o porquê Se jogar na vida bandida Procurar realizar seus sonhos Da melhor forma Muitos querem jogar uma bola Certo? Tem oportunidade Muitos querem ser cantor Corre atrás Tem oportunidade Vai vir gente que vai falar mal Vai Tá aí pra todos, né? Vai falar mal Eu fico feliz com o funk, cara É um ritmo periférico É um ritmo jovem O funk sempre vai ser jovem E você tá passando hoje Pra nova geração Né? Que o funk Tem algo bom E o poder de transformar a vida É isso que eu quis dizer Tá aí, galera Em outras palavras Que o funk Tá transformando a sua vida Com um novo homem Pra sociedade Isso daí é legal Eu não ia tocar nesse assunto Mas já que você tocou, né irmão Porque deu a liberdade A gente poder entrar nesse assunto Porque às vezes Tem pessoas que não gostam Isso é legal Isso é honroso Pra um homem mostrar Um arrependimento Né? Porque Jesus chorou Né? E Jesus quer ver você Se arrependendo Dos teus erros Isso depende A gente erra Eu erro em várias situações Pode ser que o meu erro Seja diferente do seu Foi um erro que você teve Na sua vida lá atrás E hoje você tá arrependido E mostrando pro jovem Muito jovem Que vai estar assistindo Esse vídeo Que tem um caminho certo E o funk Tá salvando várias vidas Isso é pra você Que discrimina o funk Tá vendo? Olha, ó Uma vida salva aí, tá? Que tá salvando Tá querendo fazer música Independente Se o funk é um pouquinho Que tem uma putaria Tem um funk consciente Não importa Importa que o funk Tá sendo um incentivo Pra ele ir pra um caminho do bem Parabéns, viu, mano? Parabéns 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 Eu fico feliz Saber que teve um cara aqui Que tá regenerado E tá indo pra um caminho novo E um caminho Através do funk O funk tá sendo O teu maior incentivo, irmão E saber que eu tô Produzindo um som seu Que abra muitos caminhos Aí na sua vida, irmão Se Deus quiser De verdade E não ensaiamos Pra falar isso, né? Que ele tá tudo preocupado, né, irmão? É, fala Fala aí Pode falar, irmão Ah, o funk também tem várias histórias, né? Apesar de ter uns que é meio pesado aí Sempre tem uma história Por trás de cada funk Vocês são de São Carlos? São Carlos Qual que é a quebrada lá? Zabagda 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 O Maynard vai tá aí também gravando Porra da hora Mó satisfação, rapaziada Então vamos tá lançando o El Né? E o Mano aqui É uma história de uma história de vida É uma história de vida E a gente só tem que agradecer aí Rapaziada que acredita no sonho E não desiste dele Porque as dificuldades vão vir Né, irmão? As dificuldades vão vir E a gente tem essa mídia hoje Graças a Deus A internet pra mostrar pra molecada O que a gente faz aqui no estúdio O que a molecada gosta de fazer O que o DJ Rui gosta de fazer Eu sempre tô na internet Eu amo a internet Ah, o DJ Rui, né? Eu amo a internet Porque a internet a gente atravessa o mundo Antigamente era mais difícil A gente fazia um funk Era a maior dificuldade pra lançar um disco Pra lançar as coisas, entendeu? E hoje a gente vai lançar aí A música dos moleques aí no Spotify No iTunes, Google Play Porra, mano Vamos lançar aí O Trampo dos Caras Realização de um sonho E o DJ Rui tá envolvido num sonho Né? E eu fico feliz demais Saber que os caras passaram dificuldade na vida Entram por uns caminhos que não estavam legais E hoje eles reconhecem que não era legal Que não... Pelo menos pra tua vida não era legal, né, irmão? A gente respeita todo mundo Mas você viu que aquilo ali Você viu pra você E você tá usando o funk Pra transformar hoje Uma nova etapa da sua vida, né, irmão? Como incentivo Então, pra mim, isso daí é muito legal Porque a gente trabalha com jovens E a gente quer incentivar o jovem Pro caminho do bem Entendeu? O funk é um só O funk é do Brasil Então, muita gente do Brasil inteiro Vai tá assistindo E vai se identificar com a ideia Do malão lá de São Carlos, tá ligado, irmão? Interior de São Paulo Que eu tenho respeito imenso pro São Carlos Pro todo mundo interior E pra nós é um privilégio Isso daqui já valeu mais Que o dinheiro que vocês vêm pagar pra produzir É isso, a amizade, né? A amizade e a ideia Que o mano passou aqui, tá ligado, irmão? Porque eu já sofri muita discriminação Por ser funkeiro E às vezes eu sofri até discriminação Por ser ruivo do funk Ah, o negão E minha família tem negros Minha família tem nordestinos Né? E eu sofri Fazer tatuagem Por escolher a música Por ter pouca oportunidade Podia ter sido um doutor Mas Deus não quis Deus falou Não, esse moleque aqui nasceu com a música Eu sou da música Eu sou feliz e ganho dinheiro com ela E a realização maior, irmão É essa Você realizar o seu sonho Eu realizei meu sonho E ajudo muita gente a realizar sonhos É muito difícil, mano Realizar sonhos E você fazer parte A missão que eu tenho De estar ajudando a molecada A fazer e realizar um sonho Então, mano Pra mim, ó Mais uns Dois guerreiros Não falo mais um Mais dois guerreiros aí Que estão Entrando no mundo funk E usando o funk Não pra ficar famosinho Pra virar modinha Certo? Os caras estão entrando no funk Por amor, velho E quando você entra por amor Em qualquer coisa que você faça na vida Vem um prêmio lá de cima Pode ter certeza, irmão Aí vem o dinheiro Vem a recompensa Porque muitos que entram no funk Por dinheiro, mano Tá ligado? E no momento que você chegou aqui É um ruivo Eu quero ficar famoso Eu quero levar meu som Lançar meu som pra pista Isso a gente vai fazer Lançar o som Certo, irmão? Agora aquele cara Que não canta porra nenhuma Que muitos já vieram aqui Ah, eu quero ficar famoso Fama, irmão Não é realização de sonho Tá ligado, truta? Então, tipo assim O funk é isso, mano O funk é batalha Todos os MCs que você vê estourado aí Tem uma batalha Uma história bonita aí Posso citar nomes? Tem vários Mas tem Body Charming Nego Blue Que eu conheço a história O próprio Cauã Né? Tem tanta Tati Zaki queria ser Era moça, né? Hoje é MC Então todo mundo tem essa batalha E tem que respeitar a história de cada um Nego Blue vendia tapete O Body Charming era ajudante de pedreiro Entendeu, irmão? Então, passa Eu respeito os sonhos Eu respeito a história de todo mundo Tá ligado? Agora, o cara que não respeita a minha história Eu mando tomar no cu E já era, mano Entendeu? Acho que a gente tem que saber Respeitar a história de cada um Entendeu? Quando eu fazia esse trabalho O outro lá ficou bravo Lá, o Lan, comigo, né? Que eu falei que Pô, tu gravou com o Traveco Não é que eu não gosto de Traveco Eu não gosto de Traveco Eu gosto de homem De mulher Eu gosto de homem Eu gosto de homem E passa aí, parceiro Da hora Mas não é que eu tenho discriminação com o Traveco Eu não tenho Se o cara gosta de colocar a bengalha no rabo E já era Firmeza O que eu falei Que ele poderia ter gravado um funk com vocês, por exemplo É mesmo Por que ele foi gravar com um cara que não é do funk? Eu falei Você só quer aparecer É isso que foi a minha visão Ele ficou bravo Pô, eu respeito a tua história Mas não concordo com as tuas ideias Fui mesmo, irmão Só que em nenhum momento eu quis agredir Mas por que, irmão? Porque eu quero dizer que eu já fui discriminado Quem já foi discriminado Não pode discriminar ninguém Não mesmo Entendeu, irmão? Então Eu fico feliz pra caramba Certo, irmão? Eu sou o funk original Tu é o funk original Todo mundo é o funk original Só que eu não sou moda, parceiro Nunca vou ser modinha Pode falar o que quiser do dia ruivo Mas nunca vou ser modinha Eu fecho com o funk Entendeu, irmão? Eu entrei no funk por amor E eu respeito quem entra no funk por amor Quem quer entrar pro dinheiro Demorou Pode entrar Tem uma página de DJ aí, ó Tem DJ aí que entrou Que falava que o funk era uma merda Claro Né? Né? Que o bicho, os outros caras aí Entrou pro funk E falava que não gostava de funk Eu não estava ganhando dinheiro pro funk Produz um ou dois, três Ou o máximo cinco Aqui eu tenho funcionário, irmão Tenho equipe Respeita a nossa história, irmão Pra nós chegar nesse patamar Eu tive que ralar muito, irmão Então eu respeito a história dos caras Respeita a minha Respeita a nossa história Porque eu tava lá Eu tava lá Quando os relíquias, ó Pum Fincaram a bandeira, irmão Eu tava lá DJ Ruivo tava lá Se você não sabe Procura aí falar com o Biracir de Souza João da Leis FM Todos os caras da antiga aí Avidio, Bafa Finha Pergunta lá se o DJ Ruivo não tava lá Quando os relíquias fincaram a bandeira Eu não preciso provar porra nenhuma pros modinha Mas modinha Respeita o funk Falou, irmão? É meu desabafo, meu Já aproveitei pra falar Porque é o seguinte, irmão Aqui nós trabalha de verdade Aqui é o funk original Entendeu? O MC que já entra iludido Que ele é um fã, meu parceiro Que entra em produtora Tem vários MC estacionados em produtora Por quê? Muitos donos de produtora Falam Isso aqui eu não vou nem dar atenção O maluco que entrou aqui na produtora Pra ficar famosinho Não Por que muitos histórias na produtora Outros não Por causa disso Porque os caras também enxergam Os caras não é bobo Enxergam os caras que sabem que tem um talento Sabem que tem um funk de verdade Porque ninguém vai querer tirar dinheiro do bolso Investir no MC Que tá querendo só fama Só aparecer Aqui não, parceiro Se você acha que eu quero aparecer Meu cabelo é original Eu não tinge o cabelo, não Falou, modinha? Ó, eu e MC Qual que é o nome? É esse red É porque ele tá de verde É green Mas ele é red O red é ele Mas tá ligado É esse red Certo? Ó, Brasil Tamo junto Mês de junho Copa do mundo Tô maluco Segura a modinha É o DJ Ruivo Pou!